A mesa devidamente composta, vou promulgar a emenda número 66 de 2010, que dá redação ao parágrafo 6º do artigo 226, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito da prévia separação judicial por mais de um ano ou de comprovada separação de fato por mais de dois anos. O parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, em 13 de julho de 2010. A grande vantagem foi a desburocratização que se procedeu por esta proposta de emenda constitucional. O procedimento para a dissolução do casamento foi simplificado, diminuindo assim a interferência do Estado na vida das pessoas. O presidente Michel Temer lembrou, o senador Nelson Carneiro, cada parlamentar tem sempre a sua causa parlamentar. O Nabucco teve a causa da abolição e o Nelson Carneiro teve a causa do divórcio. Declaro promulgadas as emendas constitucionais nº 65 e 66 de 2010, que foram lidas neste plenário. O Nabucco teve a causa do divórcio. O Matucco teve a causa do divórcio. Obrigado.